Olá meus amigos, sejam muito bem vindos a escuridão. Eu sou o Senhor Oculto. Hoje eu trago aqui para vocês um conto de terror. Não pise nas sepulturas. Em uma noite, um grupo de jovens estavam voltando de uma festa. Eles bebiam e riam alegramente, até que um deles percebeu que estava chegando perto de um cemitério da cidade. Decidiu contar histórias de terror. As meninas do grupo foram as que estavam ficando mais assustadas com suas escenórias. Estamos quase passando pelo cemitério. Vocês sabiam que nunca devemos pisar em um túmulo após o sol se pôr? Se vocês fizerem isso, o morto agarra suas pernas e as puxa para dentro da sepultura. Mentira, disse uma delas. Isso é só uma superstição antiga. Se você é tão corajosa, por que não nos mostra? Eu lhe dou 50 reais se você pisar em alguma sepultura. Eu não tenho medo de sepulturas e nem dos mortos. Se você quiser, faço isso agora mesmo. O menino estendeu uma faca e disse, Crave isso em um dos túmulos e então nós saberemos que você esteve lá. Sem hesitar, a garota pegou a faca e caminhou até a entrada do cemitério. Sob a surpresa dos olhos de seus amigos, que duvidaram que ela tivesse coragem, a garota entrou no cemitério onde o silêncio era total. Sombras fantasmagóricas eram formadas pela luz da lua e ela teve a impressão que centenas de olhos a observavam. Chegando ao centro do cemitério em volta. Não há nada a temer, disse assim mesmo tentando se acalmar. Então ela escolheu um túmulo e pisou nele. Depois cravou a faca no chão e virou-se para ir embora. Mas algo a deteve. Tentou novamente, mas não conseguia se mover. Ela ficou apavorada. Alguém está me segurando, disse em voz alta e caiu no chão. Como ela demorava a voltar. O grupo de amigos decidiu ir atrás dela. Caminharam um pouco e a encontraram sobre um túmulo. Ela estava morta com uma expressão de terror no seu rosto. Inadvertidamente, a própria garota havia cravado com a faca sua saia no chão. Com muito medo, ela pensou que algo sobrenatural a segurava e sofreu um ataque cardíaco morrendo em seguida. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e não esqueça de compartilhar para seus amigos. Inscreva-se no canal se ainda não for um inscrito. E nos acompanhe no vasto mundo da escuridão. Mas não tenha medo, porque eu, o Senhor Oculto, os acompanharei. Até o nosso próximo vídeo e um forte abraço a todos vocês.